Estamos de volta com o programa da Comunidade Você que tem do outro lado, presta atenção nessa super dica que eu tenho pra dar pra você. Passa a semana toda trabalhando e trabalhando muito, aí fim de semana tem que ir pro supermercado, você tá sem tempo de listar o que falta na sua casa, então você não quer ir pro supermercado porque tá cansado e tem outras coisas pra fazer, como por exemplo fazer as unhas. As Cestas Ótimo separou 3 cestas com produtos cuidadosamente selecionados pra facilitar a sua vida. Na cesta ouro você tem direito a 27 itens, com a cesta prata 17 itens e a bronze 14 itens dos melhores produtos do mercado. Escolha entre nossas cestas personalizadas ou monte conforme a sua necessidade. A entrega sai totalmente grátis em Manaus e a gente aceita pagamentos à vista, cartões de crédito, débito e alimentação. Pro interior você tem a opção de conta pra poder fazer depósitos, conta Itaú e Bradesco pra fazer transferências ou depósitos. E nas compras com o Avancar, adoro, você tem 5% de desconto. Ligue agora ou mande um WhatsApp para 981023893 ou 98400339 e ainda 991880321. Economia com qualidade somente com as Cestas Ótimo. Bruno, é contigo. Obrigado Marcinha, Marcinha sempre vem com um recado bacana, né? E olha só minha gente, nós vamos agora mudar de assunto e falar de coisa séria. Porque no distrito industrial, na zona leste, o corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado em uma área de mata. A vítima estava com as mãos amarradas e apresentava marcas de espancamento e pauladas na cabeça. A vítima foi encontrada por populares que avistaram um carro no local e ouviram os gritos pelas proximidades ali. A delegacia especializada em seus sequestros deve investigar este caso. Agora o que a gente mais vê aqui na cidade de Manaus são crimes deste tipo. A gente fica assustado toda vez que somos acionados, né? Que investigamos ali pelo Instituto Médico Legal, que a gente vai para um crime como esse, a gente já fica apreensivo, né? Porque mais uma pessoa foi morta, as causas ainda vão ser investigadas e a gente, a maioria das vezes, já até sabe qual o motivo da morte. Né, Marcia? A gente fica muito... Acerto de contas, infelizmente, esse que é o caso, né? Agora, Bruna, é importante a gente tratar desse assunto. Nós já trouxemos só aqui na capital, aqui na cidade, esse homicídio. Já trouxemos um outro acerto de contas na cachoeirinha, você trouxe. Trouxemos uma tentativa de latrocínio, que é a questão do sargento aposentado. E hoje o secretário de segurança, Bosco Saraiva, está divulgando o mapa da criminalidade aqui na capital. A Priscila Gama está lá, nesse momento, com ele e vai conversar sobre esses dados e sobre essa preocupação da Secretaria de Segurança com o mapa da criminalidade. Priscila, é com você. Oi, Marcia, muito bom dia pra você, bom dia a todos, bom dia, Bruno. Olha, eu estou aqui na sede do governo e agora há pouco foram apresentados indicadores, né? A redução dos indicadores de criminalidade e aqui ao meu lado está o vice-governador e secretário de Segurança Pública, Bosco Saraiva. É, vice-governador e secretário também, né? A gente sabe que vocês estão há pouco menos de um mês na gestão e já tem aí números, né, significativos de redução de criminalidade. É, a integração das forças policiais, tanto civil quanto militar, a parte da inteligência operacional, a reunião desses homens, altamente capacitados, das nossas polícias, é, pôde nos permitir alcançar esses números, a redução dos homicídios, o aumento na apreensão das drogas, nós prendemos quase uma tonelada de cocaína pura, o que resultou na maior apreensão de cocaína da história da Polícia Civil do Amazonas, fruto exatamente da integração desses organismos, tanto de operação quanto de inteligência. Além do que, as dezenas e dezenas de operações policiais que nós pudemos, já desde o dia seguinte da posse do Amazonino, implementar na cidade de Manaus, zona norte, zona leste, zona oeste, nós permanentemente mantivemos homens nas ruas e eu aproveito, inclusive, para pedir ajuda da população, cada barreira, só tenha um pouquinho de paciência, porque a barreira da polícia é feita para proteger exatamente você, cidadão de bem. Agora a gente viu ali, isso apresentou os números, né, 30% de redução no número de mortes de outubro em relação a outubro de 2016. É, a redução desses homicídios se dá exatamente em razão da presença ostensiva. Na zona leste nós já implantamos o retorno do patrulhamento ostensivo, do patrulhamento permanente. No dia 17 o faremos na zona norte da cidade de Manaus e depois partiremos aqui para a região oeste também. Cada vez que você tem a polícia mais perto, você inibe exatamente essas ações. Além do que, o fechamento de bares irregulares, de boates irregulares, também ajuda a baixar esse número de homicídios, porque as bebidas, os homicídios seguem ocorrendo, todos eles com características de disputa entre quadrilhas, entre gangues e rivais na cidade de Manaus. Mas o trabalho conjunto das polícias fará esse número, sem dúvida nenhuma, reduzir ainda mais. Secretário, diante desse número, da redução do número de mortes de 30%, né, a gente tem visto casos de latrocínio aqui na capital. De que forma estão esses indicadores? Nós precisamos combatê-los com a presença ostensiva da polícia. Nós ainda precisamos avançar muito no combate ao assalto aos ônibus, tanto os urbanos quanto os ônibus especiais. Nós precisamos coibir os assaltos às residências que retornaram. Nós já temos identificado muitos desses meliantes. A polícia já está no encalço deles, nós vamos prendê-los com muita rapidez. Para a gente finalizar, então, secretário, como é que devem ficar, então, as ações, as estratégias que devem ser utilizadas para esse fim de ano? A gente sabe que o comércio agora, nesse momento, começa a se aquecer para as festas de fim de ano. Nós já temos as estratégias montadas. Na segunda-feira, nós já levaremos esse planejamento ao CDL e apresentaremos a ele como iremos atuar, de forma que nós possamos agir com a operação da polícia e os lojistas com os devidos cuidados que nós vamos recomendar. O crime, a forma de golpe, tudo isso muda, avança muito. Nós precisamos estar no encalço deles. Secretário, nossa produção está pedindo para perguntar aqui do senhor em relação a essas operações do fim de semana, né? Tem muita gente, muito telespectador assistindo o programa da comunidade e a gente sabe que no fim de semana as operações integradas são intensificadas. Isso deve continuar nos próximos meses, até o fim do ano ou até mesmo até o início do próximo ano? Nós reputamos esses números positivos exatamente a essas operações. Ao contrário de paralisar, nós vamos fazer muito mais. Nós vamos agir de forma muito mais intensa com relação às operações. Exatamente porque é nisso que se baseia a redução desse número de homicídios e a diminuição da violência se dá a partir da presença ostensiva da polícia. Se a população, portanto, saiba que é uma determinação do amazonino de que a gente mantenha a polícia próxima do povo. Manter a polícia próxima do povo é estar com as operações permanentes na rua. Secretário, agora a gente sabe também que vocês estão atuando de uma forma geral aqui no Estado. Nas fronteiras, como é que deve ficar o combate ao tráfico de drogas? A gente sabe que também vocês apresentaram os indicadores, uma redução, né? Na verdade, vocês aprenderam mais drogas, 11 toneladas, se comparar a 2016, que foram 10. Nós temos um convênio com as forças federais, que é o S-FROM, em que a gente, a cada dois meses, renova uma quantidade grande de policiais civis e militares que ficam trabalhando na fronteira. Isso, sem dúvida nenhuma, que facilita o nosso trabalho aqui na capital. A gente consegue monitorar bem na fronteira do Solimões. Eles estão migrando para outros importantes rios do Amazonas, que nós já temos a informação e nós estamos no combate ao tráfico de forma muito intensa. Muito obrigada. Esse foi o vice-governador do Estado do Amazonas e também secretário de Segurança Pública, Márcia. Os detalhes completos dessa coletiva, apresentada aqui na sede do governo, né? A redução dos indicadores de criminalidade, que você confere no Jornal em Tempo, às 5h20 da tarde. Márcia, Bruno, é com vocês. Obrigada, Priscila. Agora, só que quem está em casa aí, você viu aí a entrevista da Priscila com o nosso secretário dele. Além de ser vice-governador, ele é o secretário de Segurança aqui do nosso Estado. Você viu aí que ele disse muito bem que está montando estratégias de segurança para o fim de ano. Ele também voltou aí, Márcia, com o Ronda nos Bairros, um projeto do governo Amar, né? Que está de volta aqui na cidade. E a gente já tem visto, sim, rodando aqui pela cidade o projeto Ronda nos Bairros e já está tendo resultado. A galera que gosta de fazer o famoso rolezinho, a galera que gosta de ficar ali nos acostamentos aqui da cidade, praticando ato de roubo, praticando ato de tráfico de drogas, já estão sendo eliminadas. Então, aí, é muito bom ver esse retorno aí com o secretário de Segurança, posto de Saraiva, que disse muito bem que vai diminuir e vai acabar com essa palhaçada do tráfico de drogas e também aqui dos roubos. E é importante a gente lembrar do caso, que a Nilza estava até comentando agora aqui, a gente conversando aqui, da grande apreensão que teve de uma tonelada de cocaína pura. Um valor de 20 milhões de reais que, no mínimo, Bruno, no mínimo, dobra se tivesse chegado aos pontos de venda e para refinamento e mistura dessa cocaína pura. Um prejuízo enorme para o tráfico de drogas. Uma outra situação aqui que o secretário de Segurança mencionou, falou do Ronda no Bairro, falou também dessa segurança, essa sensação de segurança que tem que levar para as pessoas. O crime só acontece porque quem está cometendo o crime tem certeza que não vai ser preso. Ninguém comete um crime achando que vai ser preso em seguida. Ele comete o crime achando que vai se safar. Então, é muito importante que tenha realmente o carro dentro do possível, a viatura da polícia transitando por ali. Tem que ter a viatura da polícia fazendo a ronda. E uma outra questão também, nós batemos muito aqui na situação da infraestrutura. Só para você ter uma ideia, um dos pontos aqui que o secretário de Segurança mencionou é a questão de casas que funcionam ilegalmente, casas de bar, shows ali que funcionam ilegalmente, as casas noturnas. Olha só como uma ilegalidade desdobra mais uma série de outras ilegalidades. A bebida é vendida sem controle, não tem controle na entrada, entra gente armada, entra com faca, entra com revólver, entra com não sei o quê. Não tem nenhum tipo de cuidado com as pessoas que estão ali, porque é ilegal estar aberta e irregularmente. Quem é que vai ter cuidado com alguém? Então, é muito importante que seja feita toda uma série de procedimentos e de cuidados para que se trabalhe essa segurança. E, gente, eu vou dizer uma outra coisa também. Falei ainda há pouco da questão da infraestrutura. A infraestrutura é primordial, porque quando a gente vê uma lâmpada quebrada num poste, aquela rua está escura ou sem estrutura e tem um terreno ali abandonado com mato alto, uma propriedade pública que não está cuidada e está sendo frequentada por quem mora na rua e, de repente, ali também virou um ponto de uso de droga, um ponto de cometimento de crimes, tudo isso faz parte da nossa segurança pública também. Então, tudo isso vai ser muito bem trabalhado e muito bem cuidado pelo secretário de Segurança com essas informações no mapa da criminalidade, porque é a partir de dados que as providências são tomadas. São 12 horas e 5 minutos. Você aqui do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, a gente muda de assunto, tira um pouco esse amargo desse assunto de crime e vamos adoçar aqui a nossa palavra, né? Bruno, vamos adoçar nossa palavra com o brigadeiro da Cia Brigadeiria? Vamos, você, Marcinha, e olha só, esse bolo está esperando por você, esses brigadeiros. Quem sabe aí a festinha no fim de semana, né? Vai tomar aquela cervejinha com a galera em casa? Olha aí, ó, liga pra cá e já faz a festa no fim de semana com esse bolo, com esse docinho aqui do Cia Brigadeiria. Você vai ligar no 3307-3950, 3307-3950, e você não vai dizer alô, você vai dizer Cia Brigadeiria. Difícil é comer só um, né? Olha, liga pra cá, 3307-3950, liga, participa e você vai com certeza aí levar esse brigadeiro. Tem aqui de leitinho, que é uma delícia, tem também aqui o tradicional e tem o vulcano. Esse vulcão aqui, mano, tá demais. Dá um close aqui, Ricardinho, dá pra... Ricardinho, já. Ricardinho tá dormindo hoje. Olha aí, ó, é vulcão, né? É vulcão, o que eu falei? Eita, vulcano! Olha só, são 12 horas e 4 minutinhos, enquanto você liga, vai ter música, né, Márcia? Vai ter música. E foi o que tu disse mesmo, Bruno, que eu não ouvi? É vulcano. Ah, vulcano, meu irmão. E você dá balada, minha gente, você dá balada. Fabinho! Não, contigo eu já falei demais, né? Eu já falei tantas vezes, né? Tudo bom, Andrei? Tudo ótimo. Toda vez eu tiro onda contigo, né, Andrei? Essa dose do óleo, né? É, eu só fico olhando pra ele, tu acredita? Eu fico me vendo nele. Vou te dar de presente um, hein, filho? Olha, não, me tente que eu te cobro. Fábio, faz shows? Sim, faz. Faz shows? Como é que tá a agenda de shows? Olha, minha agenda de shows tá lotada até esse sábado. A semana que vem eu já tenho alguns dias disponíveis pra entrar em contato, pra saber os dias. Hoje também tem, hoje à noite. Tem show hoje? Sim, tem hoje à noite. Pode dizer onde é que é que é o teu show, pra pessoa que tem casa querer ir lá te ver. Ótimo, melhor ainda. Vai ser no Coyote, fica ali no Dom Pedro, próximo ali ao Carrefour, perto do Porão do Alemão também. Vai ter um especial Guns and Roses lá que eu vou fazer hoje. Oxa, Guns and Roses. Vai tá lá também, Andrei? Não, hoje eu estarei tocando na fábrica do chupo e cerveja reggae negro, na Cidade de Deus, às 21h. Agora, vou tá fazendo uma participação, isso com o Thiago Dias, é meu trabalho com ele, né? E a gente vai tá tocando até às 12h da noite lá, tá bom? O Thiago também já competiu lá no... Não, não, o Thiago não, não competiu, não participou, não. O Thiago Frazão, né? Isso, isso, meu amigo também. Também é teu amigo? Também faz shows com ele? Não, não, não faço não. Ai, meu Deus. Deixa pra lá. Mas é meu amigo da música. Tá nada hoje, hein? Eu não vou mais te perguntar nada, eu vou logo te avisando. Que ele está com algo contra você hoje. Ele tem algum problema, é igual aquela menina... Primeiro que ele não quer te dar o óculos. É, é igual... Ele vai ter que tá. Quer dar o óculos. É igual aquela que tu tava entrevistando lá na... Lá na... Lá na Marcílio Dias, né? Onde é que tá? Na Marechal. Marechal. Tava só te dando corte. Pois é, né? Da Lila, né? É. Verdade. Dá teu telefone pra contato, Fábio, rapidinho. É... 9478-3665. Não precisa ser rápido não, né? Telefone pra contato. 9-811-8767. Mas não ligue pra ele, tá, gente? Não ligue. Brincadeira! Brincadeirinha! Brincadeirinha! Tudo bom, Jenny? Tudo bom, amor? Tô aqui morrendo de rir de ti. Tô tá, né? Até eu morro de rir. Tu sabe que um dos detalhes, um dos sinais da maturidade, né? É você rir dos próprios erros. É verdade. E começa daqui com a barriga doente, tanto rir, porque é muito erro. Coisa melhor que sorrir, dar gargalhada, né? Não é não? Vem tá comigo. E música também é muito bom, né, gente? Refresca a alma. É muito gostoso. Ainda mais se for lá no Art Music. Ih, melhor ainda. Amanhã começa mais cedo. É. Temos essa grata notícia pra dar pra você que ainda não sabe. A partir de amanhã, sabadão, o Art Music ganhou mais 15 minutos da televisão. Devido à grande audiência do nosso programa, graças a Deus, graças aos nossos talentos e à nossa equipe. Muito dedicada, muito talentosa também. Então, a partir de amanhã, inicia às 11h15. De 11h15 até meio dia e meia, muita música. Amanhã vai ser ainda mais difícil. Temos seis candidatos. Márcia? Também já vão escolher um pra semifinal. Talentosíssimos. E os jurados só podem escolher um pra semifinal. Então não perde, hein? Amanhã, sabadão, todo mundo ligado aqui na TV em Tempo, SBT Manaus. Às 11h15 inicia. E se você de casa e vocês aqui também quiserem assistir ao vivo do Café Teatro lá no centro, chega lá umas 10h30, 15h para as 11h no máximo, que tem lá uns 150, 200 lugares pra vocês assistirem ao Art Music ao vivo. Escolha o seu candidato, porque tem muita gente talentosa. Agora, nós temos os jurados fixos, que é o Zezinho Correia, amo. A Arlinda Júnior, amo também. E a Márcia Siqueira. E a Ellen Mendonça. E a Ellen Mendonça, que eu também amo. Quem estará lá de jurado rotativo amanhã? Amanhã, teremos dois jurados convidados que eu não posso contar ainda. Ah, não? Eu já não posso contar ainda mais. Surpresa. E aí, Bruninho? Eu já tô... Eu já tô... Nem pra mim. Nem pra ti. Olha lá. Porque a gente tá lá, né? Amanhã, 11h15. Não posso contar ainda. É surpresa, gente. Até pros candidatos não saberem, né? Pra ninguém ser assediado, né? Exatamente. E Márcia, eu vou te falar uma coisa. Atenção lá. Eu imagino. Porque quem tá em casa vendo, né? De repente pode pensar que é algo fácil, mas não é. Eu fico nervoso de estar lá com a família. Quando a família tá lá, a família chora, a galera fica tensa, Márcia. Não, eu tava dizendo aqui, viu, Camila? Pra os que vieram essa semana aí, pros competidores que vieram. Porque, primeiro, são vozes lindas. Não é gente, mais ou menos. São profissionais, né? É gente muito boa. E eu fico dizendo assim, minha nossa senhora, que trabalho árido é esse dos jurados, né? Porque eles estão lá, trabalhando o sonho de cada um desses cantores, trabalhando a ansiedade deles. Não passar na expressão facial, porque o cantor tá vendo ali o jurado. O jurado tem que ter até esse cuidado de não passar na expressão do rosto ali qualquer tipo de desagrado com relação àquele competidor, pra que ele não fique nervoso e acabe com a participação dele. É difícil esse programa. É muito difícil. É muito difícil mesmo, Márcia. Você sabe que pros nossos jurados é ainda mais difícil, porque os 42 que entraram no programa são todos muito talentosos de verdade. Não é pra puxar a sardinha pro programa de verdade. Não, porque eu já disse isso aqui várias vezes. E, além disso, a gente tá lidando com o sonho dessas pessoas. A gente tem muitos candidatos profissionais que já cantam na noite. Inclusive o Fábio Aguiar, que está aqui, né, que se apresentou na última eliminatória, cantou um rock and roll muito bacana, todo mundo amou o Fábio. Mas, infelizmente, a gente só escolhe um por eliminatória, porque essa temporada foi menorzinha, como a gente tá fazendo sucesso. E ano que vem vai ter mais! Ano que vem vai ter mais, a gente quer fazer uma temporada. Ano que vem vai cantar mais, tu vai cantar? Não, não. Eu posso cantar que ano que vem, Camila? Você pode entrevistar, amor. Não pode, é porque tá, meu filho. É uma grana boa pra mim, de ano. Não, meu amor. Você já ganhou a sua grana com o salário. Fala com isso. Márcia, você sabe que é uma tarefa árdua, difícil, como a gente tava falando? Mas é muito bacana ver que todo o movimento artístico, musical de Manaus, tá muito grato à TV, tá muito grato ao Parque das Mall, ao Ami Aziz, que é o grande idealizador do projeto, justamente por a gente estar movimentando a área artística musical de Manaus, porque não tinha, né? O Manaus Cult, né? Que tá disponibilizando. É, a Manaus Cult, a Prefeitura de Manaus, nossos apoiadores, né? A Drytec, Espaço Amanda, que cuida tão bem da gente. Um beijo pra todo mundo, Espaço Amanda! É verdade, é verdade. Cuida tão bem, deixa a gente assim, linda, maravilhosa. Burger King! Tem um pessoal me passando cola aqui no meu bote. Tô vendo quem tá ali, né? É a Nil. Tô vendo quem tá ali, né? A Nil tá ali, a Nil tá aqui, olha, pagando aqui o negócio aqui no meu bote. É verdade. Então, sem os apoiadores e os patrocinadores, não seria possível. Também falar, que bacana, também toda a equipe envolvida, né? Da TV Tempo, com você muito bendice, o Parque Desmau, o Ami, o Ami sempre vai lá dar dicas, né? Do que a gente pode fazer. Isso é bem legal também. Vocês que participam desse concurso, desse reajustador, estão muito bem assistidos. Podem ter certeza. É uma preocupação que existe com cada um dos candidatos. É verdade, a equipe tá tão unida. Os candidatos estão tão unidos também, que surgiu, Márcia, essa semana, em primeira mão pra vocês de casa também, um projetinho que veio do coração. Primeiro, quem falou foi o Breno Marques. Ah, o Breno! O Breno querido! O Breno que já cantou aqui várias vezes. E ele ajuda muito os outros candidatos também. Que é profissional, já competiu lá, né? A Mara Lima. É, muitos profissionais, muitos. E surgiu a ideia da gente fazer um projeto beneficente com os 42 candidatos do Art Music, levando música, entretenimento para os hospitais, asilos, orfanatos. Então a gente vai fazer um pocket show, um musical de Natal, né? Beneficiente pra gente sair aí espalhando amor e música pra todo mundo que precisa em Manaus. Que lindo! E olha, eu sempre dizia assim, onde essas vozes estavam? Onde se escondiam que nós não as ouvíamos? Que bom que tem o Art Music! Que bom! Aê! Levando aí as vozes da Amazônia pra todo o nosso estado conferir. Que legal, olha a Mara aí arrasando no palco. A Mara, linda, que estudou comigo lá no Santa Terezinha. Linda, linda, gata, linda, uma pessoa maravilhosa, com a voz linda e com um coração enorme. A Mara foi a selecionada da segunda eliminatória. Maravilhosa ela! Faz o convite de novo, Camila, por favor. Vamos lá! Reiterando o horário, porque amanhã o horário é diferente, tá gente? É verdade! Amanhã, sabadão, liga a sua televisão aí no SBT Manaus, na TV em Tempo. A partir de 11h15, estaremos ao vivo do Teatro Café na sua casa. E se quiser assistir também, lá pertinho, sentindo o calor, a emoção, ficando nervoso junto com a gente, com os candidatos, é ao vivo, lá do Café Teatro, no centro de Manaus, na Avenida 7 de setembro, pertinho ali da Igreja Matriz. E segue a gente nas redes sociais, Art Music Manaus, no Facebook, a fanpage, e também no Instagram. Art Music Manaus, pra vocês amanhã, sabadão, às 11h15. E vai até 12h30. Obrigada, Camila. Obrigada, amor. Vai trabalhar amanhã, hein? Vai trabalhar também. Nosso plotão, nosso plotão. Mas tu vai estar lá de manhã, lá na Batalha, no Art Music. Enquanto isso, a gente vai ouvir mais Fábio Aguiar, com o Andrei, que estão aqui pra fazer a nossa música. Vem, a gente, vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta, hein? A gente vai ouvir mais Fábio Aguiar, A gente vai ouvir mais Fábio Aguiar, Amém. Amém. Amém.